Palavra para a meditação, que fica em Abacuque, 1º, 5. O Senhor falando assim, Vede entre as nações e olhai, maravilhavos e admirai, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. O Senhor está falando com você. Ele tem uma obra tão grande para realizar na sua vida, às vezes as pessoas não acreditam mais no que Deus pode fazer. Muitos podem até dizer que você não tem mais jeito, que você não vai conseguir, que muitas das vezes, aleluia, o que você está buscando não vai dar em nada, mas você, através desta palavra, acredita nessa obra que Deus vai fazer. Não esqueça esta palavra, Abacuque, 1º, 5. Porque quando Deus faz, Ele faz a obra por completo. E Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele surpreende os seus. Tem sonhos que, aos nossos olhos, nós achamos até impossível de realizar. Mas vai acontecer. Porque sabemos que esse Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus tem prometido a sua vitória e Ele vai te dar. Esse Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele está com você nessa luta. Ele está com você nos momentos mais difíceis. Ele está com você quando você acha que não vai suportar, que não vai aguentar. Ele está do seu lado. Ele não te deixa um só minuto. Porque Ele quer realizar essa obra. Porque o desejo desse Deus maravilhoso é abençoar. É trazer alegria aos nossos corações. É resolver as nossas causas. As dificuldades, muitas das vezes, é tão grandes que achamos... Até muitas das vezes, damos até com perdida algumas causas. Mas esse Deus é o Deus das causas impossíveis. Acredita. Acredita que vai acontecer. E vai acontecer. Muitas das vezes também pedimos ao Senhor e queremos, né? Como eu já falei, queremos receber logo. Vamos pedir ao Senhor. Paciência. Que Ele nos ajude. Para que nós venhamos saber esperar. E aguardar nele. Ficar na dispensação dEle. Para que Ele venha realizar essa tão grandiosa e maravilhosa obra. Crê somente. E você vai ver a glória de Deus. Na sua vida. Não só na sua, na vida daqueles que você tanto pede. Vamos acreditar que a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. E que o Senhor Jesus abençoe você e a sua família.